Os celtas deixaram para o mundo um legado de muita sabedoria e de misteriosas construções, cujo verdadeiro propósito nós desconhecemos até hoje, os dolmens. Do bretão, dol, mesa, men, pedra. Esses monumentos megalíticos podem ser encontrados em países como Inglaterra, onde fica o mais famoso deles, Stonehenge, Portugal, Irlanda, Escócia, Espanha, onde fica o dolmen de Guadalperar, que eu falei em algum vídeo passado, eu vou colocar o card aqui dele, e também na França. Um dolmen pode ser encontrado na comuna francesa de Plurinec, ao oeste do país. A lenda nos conta que essas pedras foram carregadas até ali no topo da colina por fadas, que conseguiram de alguma forma carregar pedras enormes e pesadíssimas. E o conto de hoje é baseado nele. Há versões desse conto atribuídos aos autores Emile Silvestre e Andrew Lang, ambos do final do século XIX. E a história é essa. Era uma vez dois irmãos, Marzine e Rosenich, que habitavam essa comuna. Eles eram bem de vida, e por isso Marzine queria que sua irmã se casasse com um homem muito rico, que pudesse proporcionar a ela uma vida de luxo e de conforto. Acontece que Rosenich estava apaixonada por Bernès, um lenhador ali da comuna que ela conhecia desde criança. Então ela se encontrou com Bernès, era véspera de Natal, ele foi convidado para a ceia, que a família sempre oferecia ali na comuna, e ela falou que ele deveria confrontar o seu irmão para que eles pudessem se casar. E ele falou que tudo bem, iria aparecer na ceia e iria conversar com Marzine. A noite chegou, e todos os convidados estavam encantados com a ceia deliciosa e farta que os irmãos haviam proporcionado. Bernès já estava pronto para confrontar Marzine. Só que então, eles ouviram batidas na porta, e um andarilho entrou na casa, pedindo um pouco de comida, de água e um lugar para passar a noite. Acontece que aquele homem, ele não era um simples andarilho, ele era um bruxo. E um bruxo malvado, que já havia sido capaz de acabar com colheitas e matar pessoas das maneiras mais misteriosas. Marzine ficou receoso e achou melhor receber o homem da melhor maneira possível, dar comida, dar água e deixar que ele dormisse no estábulo. Era um estábulo espaçoso, cabiam mais 12 andarilhos lá dentro. Mas o que ele encontrou, foi um boi magro e uma mula velha. Ele então se encostou ali, se acomodou no feno e fechou os olhos. E imediatamente depois dele fechar os olhos, os sinos da igreja de Plurinek tocaram. E um milagre aconteceu. Os animais conseguiram falar. Então, primo querido, como passou desde a última véspera de Natal, quando pudemos falar pela última vez? Pra que falar quando uma criatura inútil como aquela pode ouvir tudo o que falamos? Ora, você não deveria perder tempo resmungando. Além do mais, ele está dormindo. Suas brincadeiras perversas não o enriquecem. Certamente. E ele nem é inteligente o suficiente pra descobrir que tipo de sorte pode acontecer com ele daqui a uma semana. E que tipo de sorte? Você não sabe que uma vez a cada 100 anos as pedras antigas descem para beber no rio? E que enquanto estão fora, os tesouros embaixo delas ficam descobertos? Ah, lembra-me agora. Mas as pedras retornam tão rapidamente aos seus lugares que você certamente seria esmagado até a morte. A menos que tenha em mãos um punhado de grama egípcia e um trevo de cinco folhas. Sim, mas isso não basta. Mesmo supondo que você esteja em segurança, o tesouro que você conseguiu pegar se desfaz em pó se você não der em troca uma alma batizada. É necessário que um cristão morra antes que você possa desfrutar da riqueza. Acontece que o bruxo não estava dormindo e escutou tudo e só pensou Ah, minhas queridas criaturas, muito obrigado. Amanhã mesmo eu hei de viajar, colher todos os ingredientes, voltar pra cá na noite de ano novo pra me tornar o homem mais rico e poderoso de Plurinec e quem sabe do país. Ele resolveu viajar e se afastar de Plurinec pra não levantar suspeitas. Então, depois de muito procurar e quase desistir, ele acabou encontrando os ingredientes pra fazer esse amuleto da sorte. No dia 31 de dezembro, ele regressou a Plurinec e passando ali pelo Dômen, ele percebeu que Bernays estava entalhando uma cruz na maior pedra dele. Então ele pensou, hum, o rapaz é cristão. Então ele abordou o rapaz e falou, olá Bernays, não é você que está apaixonado pela irmã de Marzine? E ele falou triste pro mago, sim, sou eu mesmo. Só que Marzine quer que a irmã dele tenha uma vida de luxos e riquezas e eu não posso dar nada a ela, só o meu amor. Não, você tem uma possibilidade. Quer me ajudar? Quero, claro, mas vai ser perigoso, hein? Você tem certeza que você quer me ajudar? Eu morro 30 mortes pra ficar ao lado da minha amada. Ó, então tá bom, você é a pessoa ideal. Acontece o seguinte, hoje, à meia-noite, essas pedras vão descer pra beber água do rio. E você vai perceber que onde elas estavam, vai estar um grande tesouro, cheio de ouro, prato e joias. E nós dois podemos ser muito ricos e poderosos. Mas tem uma coisa, essas pedras, elas voltam rápido aqui pra cima. Então nós temos que pegar o quanto a gente conseguir carregar com a maior rapidez possível. Caso contrário, nós podemos ser esmagados por essas pedras. Ah não, tudo bem, eu vou me preparar. Já que nós estamos com tempo, me conta aí, Bernays, o que você vai fazer com todas essas riquezas que você conseguir? Com a prata, eu vou proporcionar a Rosenic uma vida de luxo, como o irmão dela quer. Vou dar os vestidos, sapatos, tudo do mais caro, do bom e do melhor pra minha esposa, pra que ela seja a mulher mais feliz do mundo. Com o ouro, eu vou ajudar as nossas famílias. E com as joias, eu pretendo ajudar o mundo inteiro. E distribuir por aí riquezas, pra que todos possam ser prósperos e felizes. Ah, que bonitinho. Então tá bom, fica aí sonhando que eu vou ali pegar umas bolsas e eu volto à meia-noite. Esteja aqui, hein? Ah, pode deixar. Faltando cinco minutos pra meia-noite, o mago voltou com três bolsas e Bernays já estava lá. Que rapaz pontual. Bernays, fica de olho, daqui a pouco as pedras vão sair pra beber água, nós vamos ali e vamos encher essas bolsas. Tudo bem. Então, magicamente, à meia-noite, as pedras saíram dos seus lugares e desceram a colina pra beber água do rio. Nisso, eles se apressaram. Pegaram todo o tesouro que eles conseguiram enfiar dentro das bolsas e nos próprios bolsos. Então, viram que as pedras já estavam regressando e numa rapidez inimaginável. O mago, então, não perdeu tempo. Ergueu o seu amuleto de ervas, então as pedras passaram por ele e foram direto em direção a Bernays, que ficou desesperado. Só que aquela pedra maior, na qual ele tinha entalhado a cruz, se colocou na frente das outras, impedindo que elas passassem por Bernays. Então, elas voltaram aos seus lugares e a pedra falou pra ele, agora eu sou uma pedra batizada e vou proteger você. Mas, então, o mago levantou o amuleto de ervas e falou pra pedra, não, você precisa esmagar ele, ele é o cristão, se ele não morrer, eu perco os meus tesouros. Bernays ficou surpreso, mas, então, a pedra, que era batizada, avançou no mago, passou por cima dele, esmagando-o, salvando a vida de Bernays, que pôde levar todo o tesouro de volta pra sua casa, casando-se com Rosanique. Mas Ine ficou absolutamente satisfeito, Bernays destinou as suas riquezas àquele fim mesmo que ele tinha planejado e todos foram felizes pra sempre. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se não gostou, cuidado com as pedras que podem aparecer no seu caminho, principalmente se você for cristão e não tiver um amuleto.